Um adubo com nitrogênio mais eficiente deixa os pés de café ainda mais saudáveis. O seu Joaquim, que é produtor rural, começou a usar a linha Premium da Iara. Em um ano de uso, ele já está sentindo a diferença na produtividade. Ser um produtor rural é... a gente tá na lavoura e tá fazendo o que a gente gosta, né? Há mais de 40 anos ele atua na cafeicultura, um processo que vem passando de geração em geração. O seu Joaquim é o dono do sítio Oliveira Dias, que fica no bairro Pinhalzinho, em São João da Mata. Todos os dias, o produtor rural se dedica aos 40 mil pés de café. Da época do meu pai, sempre trabalhou na roça e nós fomos trabalhando junto. Agora cada um toma conta do seu, das suas terras e, se Deus quiser, passa pro filho que tá aí junto. Para ele, é fundamental ter o auxílio da Copama para ajudar no manejo das lavouras. Muito bom pra gente, a gente ser cooperado e ter esse pessoal aí sempre, a hora que precisa deles, estar sempre atendendo a gente. É só ligar, eles vêm, atendem. Estar sempre junto, tem que estar junto, tem que ter um agrônomo junto da gente, né? Eles são amigos da gente. Hoje a Copama tem sido um grande parceiro para o produtor rural. A Copama tem trazido parceiros com alta tecnologia para estar atendendo toda a demanda dos cooperados. Foram nas assistências técnicas que o Guilherme indicou o uso dos adubos Iarabela e Mila. A gente vem acompanhando já o trabalho do senhor Joaquim aqui nessa região, um longo tempo. E a gente tem visto que a demanda, tanto quanto o clima e a necessidade do produtor e da lavoura, que vinha precisando de um adubo de tecnologia, decidimos trazer uma tecnologia mais avançada para a sua lavoura. Os produtos da linha Premium da Iara possuem, na composição, nitrogênio, fósforo e potássio, com nitrogênio mais eficiente. Isso garante uma lavoura mais uniforme, com rendimento melhor dos grãos e uma planta mais nutrida. O produtor consegue levar para uma adubação mais uniforme, então você consegue obter uma lavoura mais padrão, né? E ele não tem perca. Pela fonte de nitrogênio, hoje a gente tem muitas fontes de nitrogênio que tem muita perca, devido à pluviometria, de chuplicar e não chover. E esse produto eleva nitrogênio na forma nitro e amoniacal. São duas formas que a planta tem muita aptidão, né? Para essas duas formas. E com isso a planta consegue expressar seu potencial produtivo, né? E com isso a planta tem crescimento de ramo, né? Além de ter os micronutrientes que ajudam muito, né? Principalmente o sócio, a gente é muito eficiente em micronutrientes. Então o produtor acaba já levando um pacote tecnológico ali e uma adubação muito mais balanceada nutricionalmente. É a produtividade, né? Que produz bastante, porque a gente depende da produção. Isso quer produzir bem. Faz um ano que eu comecei a trabalhar com o produto da Yara e está dando para ver aí, né? A lavoura, ela está uma lavoura muito bonita, bem nutrida. E eu tenho certeza que é um ótimo produto. Se Deus quiser, nós vamos continuar, né?